Vem que agora Não vou mais chamar ninguém Não vou mais chamar ninguém Esqueça as horas e o acaso que não vem Não vou mais levar ninguém Aqui é o seu lugar Nesse ritmo você vai ver Essa frequência vai te aproximar de você Chegou a sua hora e você não vai esquecer Vem comigo, venha me dizer Que você só vai se arrepender se perder Chegou a nossa hora e você não vai esquecer Hoje vejo o que nunca vi Que nada é como agora Desistimos antes de seguir Mas há muito mais lá fora Sem lembrar, sem desistir, não voltar Nesse ritmo você vai ver Essa frequência vai te aproximar de você Chegou a sua hora e você não vai esquecer Vem comigo, venha me dizer Que você só vai se arrepender se perder Chegou a nossa hora e você não vai esquecer Nesse ritmo você vai ver Essa frequência vai te aproximar de você Vem comigo, venha me dizer Que você só vai se arrepender se perder Chegou a nossa hora Chegou a nossa hora e você não vai esquecer Que você só vai se arrepender se perder